Você está doido, olha a chuva de pedra! A roça do meio do homem da Itô, tudo virou uma mesa, olha aí! Você está louco! Ó! 18 hectares de batata que está a filé que a chuva fez, olha! Sobrou só os talos e alguns ainda, olha! Olha! Acabou tudo! A vida do agricultor, olha! Olha! Olha um pouquinho de gelcal na roça! Olha! 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 Parece no Polo Norte! Só para fazer lá uma coberrinha! Faltou só colocar uma escola aqui agora, olha! É! É! É isso aí, negado! Olha! Olha! Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso aqui, gente, é em São João, tudo por culpa daquele enxoro que tá saindo tudo lá do viveiro. Viu? Isso nunca aconteceu aqui em São João. É a primeira vez. A casa da minha mãe tá tudo inundada. Vamos lá. Vamos lá. Oi! A moto voa caiu, Dayana. Vamos lá. 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 Vamos lá.